Vamos falar de Lucas Buda, tô muito afim de falar aí de Lucas Buda. Vou falar rapidamente de Lucas Buda, né? Já estamos aqui, finalzinho da live. Mas é que, porra, essa notícia não tem como, velho. Eu acho que é a notícia do ano. A gente tem que fazer uma... No Prêmio Wanderlei Luxemburgo tem que ter as melhores notícias do ano. E se essa aqui não for a primeira, não for o primeiro lugar... Eu não sei, eu me chamo o pau lavadinho, tá ligado? Tipo, se essa aqui não for o primeiro lugar, eu mudo o meu nome, velho. Saiba quantas vezes Buda transou sem camisinha com prima de Bim. Assim, porra, eu acho que é top 10 melhores manchetes de todos os tempos, velho. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Cara... E aí, Ciro? Quantas vezes foi? Vamos descobrir já já, lendo a matéria, assim. Mas, porra, olha essa manchete, né, cara? Saiba quantas vezes Buda transou sem camisinha com prima de Bim. Pô, para pra pensar nisso, assim. É muito louco, né? Muito louco isso, cara. Viver é bom demais. Porque, assim, é o tipo de notícia que eu não sabia que eu precisava até ela surgir, assim. Quando ela surge, você fala, porra, eu precisava dela. Eu fiz um Reels hoje, né? Falando sobre a situação do Lucas Buda. E, trazendo uma curiosidade da nossa amiga aí, né? Esqueci o nome dela, velho. A prima do Bim aí. A prima do Bim. Alguém comentou na nossa última live que ela tem um clipe com participação do Marcos Oliver. E o Marcos Oliver faz o papel do marido, traído e tal. Enfim, quem quiser ver, galera, tá no Instagram lá, no Brasil Que Deu Certo. Entra lá, que você vai ver a história. E é engraçado, né? Porque quando a gente posta esse tipo de coisa, tem uma galera que comenta lá, assim. Ah, nossa, mudou a minha vida essa notícia, né? Tipo, porra, mudou o meu dia. Meu dia ficou mais alegre depois dessa notícia. Se a sua vida não mudou por conta dessa notícia, se o seu dia não ficou mais alegre, eu sinto informar que você é um amargo, você é uma pessoa que já morreu por dentro, você tá seco por dentro, você poderia estar morto. Que ninguém ia se importar, foda-se. Cara, essa notícia, se não deixa o seu dia mais alegre, me desculpa, velho, mas aí eu não sei nem o que falar, velho. Porra, olha essa... Cara, olha essa notícia, velho. Quantas vezes Buda transou sem camisinha com a prima de Bim. Vitória Azevedo acrescentou, Lucas Buda é o maior vascaíno de todos os tempos. Ela mandou um superchat só pra falar isso. Pô, Ciro, eu admito que ontem, em pleno feriado, eu tava pensando muito naquela fala que a prima do Bim tem 70% de certeza que ele é o pai da criança. Eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Pô, inclusive isso é citado nessa matéria aqui que a gente vai ler. Então leia, Ciro, leia. Leia, 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 leia. Vamos lá. A prima do cantor Bim, Nina Capelli, Nina Capelli, tinha esquecido o nome dela. O nome do clipe é Mulher do Chefe, tá? Pra quem quiser procurar depois. A prima do cantor Bim, Nina Capelli, revelou quantas vezes ela fez sexo sem proteção com o Lucas Buda. Essa semana, ela revelou que está grávida e tem 70% de certeza de que a criança é do ex-BBB. Não dá isso aí. Não dá. Isso definitivamente não dá, velho. Isso não existe. O que pode impressionar algumas pessoas é que eles optaram por não usar camisinha em nenhuma das relações. Ao todo, eles teriam feito sexo quatro vezes sem proteção. Tá aí a resposta da pergunta, né? da manchete. Foram quatro vezes. Aí tem a aspas dela ali na entrevista pro Fofocalizando que ela deu. A gente não usou preservativo nenhuma vez. Da primeira vez, eu fui tomar pílula do dia seguinte após dois dias. É muito forte essa frase, né? Eu tomei a pílula do dia seguinte dois dias depois, né? Porra, não. Essa frase é muito embaçada, velho. Essa frase... O bagulho literalmente se chama pílula do dia seguinte. Não dá essa porra, velho. Cara, eu só queria dizer, Matheus, que nesse clipe aí da Nina Capelli, né? Que se chama Mulher do Chefe, ela escreve de batom no espelho chefe com acento. Acento no E, assim. Chefe... Pô, é foda, velho. É foda. É aquela coisa que a gente falou, né? Eu não gosto de zoar erro de português, só que, assim, caralho, velho. Isso foi um clipe editado, assim, né? Passou por outras pessoas, né? Outras pessoas viram isso. Tipo, pô, é um clipe de maior produção. Pô, tem o Marcos Oliver no clipe. É um clipe do Kondzilla, tá ligado? E aí ninguém olhou e falou, pô, tá errado isso aí. Não tem acento no E, tá ligado? Ficou chefe ou chefe? Não, pelo menos tá certo o lugar onde o acento tá, né? Teoricamente, o raciocínio foi correto, né? Ou chefe, né? Um tiozinho em cima, né? Se fosse chefe, seria foda. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Bom, é isso aí. É isso a notícia. Ah, não. Tem mais um pouco aqui. Tem mais? Tem mais um pouquinho. Tem mais. Na entrevista, ela contou ainda que tinha terminado um relacionamento. A gente já sabe tudo isso aí. É isso, né? Já sabe, é. O Lucas Buda fez um story também falando que se ele realmente for o pai, ele vai ser um pai, né? Ele vai providenciar aí tudo e tal, né? Mas é isso, né? Basicamente, rolou essa atualização aí desse caso. E agora, Matheus? Você acha que tá mais próximo do Lucas Buda papai ou não? Eu queria saber, pra quem é de exatas aqui desse chat, se o cara deu quatro gozadas dentro, isso corresponde a 70%, quanto é que corresponde os outros 30, Ciro? Quantas gozadas são necessárias pra ser 30%? Cara, é uma temática incomplicada essa, né? Acabei de lançar uma questão de Enem aqui pra vocês, né? Segundo a cantora... Qual que é o nome dela, Ciro? Nina Capelli. Nina Capelli afirma que transou com o Lucas Buda quatro vezes sem proteção. Ela afirma que existe a chance de 70% dele ser pai. Quantas transadas aí equivale aos 30%, né? O Lucas T falou que corresponde a 1,7. Ele foi o primeiro a responder aqui. Galera é boa, hein? 1,7. 1,7. Galera é boa, né? Como é bom ter gente inteligente aqui no chat, né? 1,7. Então é uma gozada... É mais do que uma gozada e meia, né? É. É uma gozada e... Mano, eu não me conformo com essa frase ainda. Eu tenho 70% de certeza que ele é o pai, né? Isso não existe, tipo... Pô, não, mas é uma metralhadora de frases foda, assim, né? Eu tomei a pílula do dia seguinte, dois dias depois, né? Essa frase é muito foda, velho. Eu tomei a pílula do dia seguinte, após dois dias. Mano, não existe isso, né? Porra, isso não... Mano, caralho, velho. Parabéns lá, Lucas Buda. Eu acho que o Lucas... Eu mudei minha opinião, Ciro. Eu acho que o Lucas Buda é o pai, hein? Depois dessa explicação boa aí, de todo o contexto de tudo aí, eu tenho certeza que ele é o pai agora, Ciro. Eu tenho certeza. Eu concordo, eu concordo. Vamos descobrir aí nos próximos dias. Se tudo der certo, semana que vem já teremos a resposta aí, né? Não sei se dá tempo aí já, mas em breve, em breve. Ó, Matheus, queria mandar alguns abraços aqui. Galera mandando muitos superchats. Sabrina Cavalcante aqui perguntou pra gente, vocês foram impactados pelo caso da sinhazinha Didia do Amazonas? Amo as lágrimas de vocês. Eu fui impactado por isso. É uma história cavernosa que eu não quero nem falar aqui nesse canal. Pô, pesada, né? Pesada. É uma história pesadíssima, cara. Isso aí. E que pena. Eu acabei não me debruçando sobre essa história, na verdade, porque, assim, todas as threads que eu vi sobre isso eram muito longas. E aí eu tava sem tanto tempo livre, assim. Eu parei pra ler uma do Manaus Mil Grau. Alguma coisa, assim. É uma... Eu amo essas coisas Mil Grau, né? E pra gente 2024 ainda existe coisa chamada Mil Grau. Mas é uma história difícil, viu? Olha, vou falar difícil usando um termo educado aqui, né? Uma história, porra... Não dá, não dá. Não recomendo ir atrás, gente. Não recomendo. É bad vibe. Como a Sheila Moraes brilhantemente falou aqui no chat, muita bad vibe isso aí. É. Exatamente isso. Ó, a Vitória Azevedo aqui mandou o primeiro superchat dela. Obrigado, Vitória. Grande beijo pra você. Ela falou que o Lucas Buda é o maior vascaíno de todos os tempos. Pô, de todos os tempos. Eu acho que agora é. Maior que o Paulinho da Viola, velho. Não, ele não é maior do que o Amin Kader, né? Aqui é Vascão, cara. Pô, Amin Kader é o maior vascaíno da história ao lado de Milton Cunha, né? Milton Cunha, Amin Kader e Lucas Buda, né? E Juninho em quarto, velho. Juninho e o Cabo Daciolo, né? Pô, cara, é só xarope que torce pro Vasco. E o Tietroque, o Tietroque, velho. E o Tietroque. E o Gordinho da Água, né? Pô, o vídeo do Gordinho da Água e o Batman da Colina, né? Porra, não dá. Vascão é... Vasco é foda, porra. Foda, que torcida, né? Fernando Abreu, velho. Fernando Abreu, velho. Porra, só gente foda. Marcelo Camelo, né? Porra, grande Vasco, velho. O Rafael ACG aqui falou, ó. O cara se chama Buda e tem a vida sexual de Zeus. Porra. Rafael provando que estudou história, hein? História é a mitologia, né? Estudou a mitologia, hein? Tony Soprano aqui também mandou um superchat, né? Fazendo as contas, quatro leitadas, 70%. 30%, não sabemos, resposta. Mais ou menos 1,7% leitada do outro sujeito. É o que a galera tinha... A conclusão aqui que a galera chegou no chat, né? É que ele construiu o enunciado aí, né, Ciro? Ele construiu o enunciado e construiu a conta que se faz necessária aí pra poder chegar aí no resultado final. O grande Tony Soprano, né? Que Deus o tenha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.